Atenção, jovem de 20 anos é morto durante o ritual de magia negra enxerendo a Baixada Fluminense. Foi uma coisa horrorosa, um capuz encharcado de cachaça foi colocado na cabeça da vítima, que foi agredida, queimada e esfaqueada. Hoje pela manhã a polícia fez operação e prendeu sete suspeitos. Eduardo Oliveira. Os presos estão sendo encaminhados para as viaturas da divisão de homicídios da Baixada Fluminense. Uma pessoa já foi encaminhada para a sede da delegacia e as outras seis estão saindo neste momento. Essa de cabelo comprido é a Marcelina, a esposa do Sador Salvador, que são os líderes desta seita religiosa e do tempo aqui em Xerém. Algumas apreensões por parte dos policiais também, eles conseguiram prender alguns materiais que possam ajudar nas investigações e na prisão. Este aqui é o Sador Salvador, que seria o líder da seita religiosa, de magia negra, sendo encaminhado aqui na viatura da polícia. Daqui eles vão direto para a divisão de homicídios da Baixada Fluminense, onde irão prestar depoimento. De lá serão encaminhados para o complexo penitenciário de Vicinó. A vítima foi identificada como Denner dos Santos Pérez, de 20 anos. Ele foi morto no início do mês passado. Segundo a polícia, todos os acusados fazem parte de uma seita religiosa de magia negra e o rapaz já seria um frequentador do local. De acordo com a polícia, Denner veio até aqui ao templo de magia negra para passar por um ritual de iniciação dentro da religião. Ele permaneceu lá dentro durante quatro horas, onde passou por uma verdadeira sessão de tortura, com muitas agressões, chutes, golpes concorrentes, facadas e queimaduras. Testemunhas afirmaram à polícia que os integrantes da seita religiosa colocaram o capuz encharcado de cachaça na cabeça do rapaz. Ele também estaria embriagado, o que teria facilitado os agressores nos atos de violência com requintes de crueldade. Ele não aguentou, pediu para parar, pelo amor de Deus, inclusive disse. E eles continuaram, inclusive a líder determinou que fosse mais meia hora de agressão. E ele então parou de respirar, eles então pegaram o corpo dele, colocaram no carro e jogaram, desovaram num local próximo daqui, há cerca de mais ou menos 15, 20 minutos. E ainda colocaram ele numa posição do ritual, conforme manda a seita. A polícia conseguiu apreender no templo algemas, bebidas alcoólicas, facas, navalhas e correntes, o que geralmente era usado nos rituais de magia negra. Eles alteraram a cena do crime, eles tentaram intimidar a testemunha, eles registraram um desaparecimento falso, como se o Denner tivesse sido desaparecido, sabendo que ele já havia sido morto. Mas a investigação prevaleceu, a verdade, a eficácia e os sete agora estão presos e as provas foram evidenciadas. Confessado, foi no meu coração? Posso confessar aqui, Diego? Eu tenho até medo de falar sobre isso. Eu tenho medo, sou medrosa. Tenho pavor, pavor disso. Eu respeito todas as religiões, mas a partir do momento que você sacrifica um ser humano, que você sacrifica um animal, isso não pode ser um ritual de iniciação de nada. Isso é tortura, isso é pior do que um crime de morte e execução. Eduardo Oliveira, isso pra mim tá cheirando plano, porque não é possível, senão outras pessoas, doutor, teriam morrido nesse mesmo rito de iniciação. Eu tô levantando aqui uma hipótese, posso estar falando doideira, mas ele não teria sido atraído por uma emboscada pra ser morto mesmo? Ou foi que deu errado no meio do negócio? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Isabelle. Olha só, a investigação, essa foi apenas a primeira parte da investigação. O doutor Fábio Cardoso, que é o titular aqui da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, disse pra mim que ainda vai continuar. Agora, essa pergunta levantada pela Isabelle Benito, doutor Fábio, faz sentido? Boa tarde, Isabelle, boa tarde. Essas sete presos de hoje pela DHBF foi a primeira parte dessa operação, que nós chamamos de Black Magic, exatamente pra, são pessoas que estão comprovadas, evidenciadas, reconhecidas como pessoas que participaram desse ritual de agressão que acarretou a morte do Denner. Mas uma segunda fase, segunda etapa está por vir, porque nós conseguimos identificar com as operações de hoje, com as prisões de hoje, busca, pressão também realizada hoje, outras pessoas que participaram dessa sessão de agressão, dessas sessões de agressões. E nós identificamos essa pessoa e vamos pedir prisão dessas outras, desses outros marginais assassinos que também concorreram pra morte do Denner. Ô doutor, mas o senhor teve acesso, boa tarde pro senhor, o senhor teve acesso a essas pessoas, curiosidade mesmo, e tentando entender essa coisa horrorosa que a gente, que o ser humano tem esse lado B, horrível. O que que essas pessoas falam? O porquê disso? Eu não consigo acreditar que em nome de religião nenhuma é possível se sacrificar bicho, gente, ou alguma coisa assim. O que que passa na cabeça desse tipo de gente? Boa tarde, Isabel. Os autores, os presos, até agora eles estão negando, exercendo o direito dele de falar o que eles quiserem, até ficar claro se for o caso. Mas as provas produzidas nessa investigação demonstram que eles concorreram, participaram, cada um assistindo o seu papel de agredir, de incentivar a agressão, essa sessão de tortura contra o Denner. E eles até então negam que tenham participado disso. E é importante ressaltar que não era somente o Denner que estava sendo submetido a esse ritual de iniciação. Tinha outras pessoas que foram identificadas também, foram ouvidas, que confirmaram tudo isso que foi apurado, que foi mostrado até agora. E o Denner estava já pedindo, pelo amor de Deus, inclusive, para que cessasse as agressões, porque ele não estava sequer conseguindo respirar, já que antes de iniciar o ritual, ele foi obrigatoriamente embriagado pelo grupo. Então ele acabou morrendo, e depois ainda desovar o corpo dele, colocando a posição, inclusive, que o ritual determina. Que horror! Doutor, parabéns pelo seu trabalho aí. A gente fica chocado, né, doutor? O senhor também, a gente fica chocada. Tamanha nossa ignorância diante desse tipo de ritual, mas também tamanha crueldade. Muito obrigada pela participação do senhor. E aí, praticamente, os sete agora que vão, sim, responder com a polícia. Que independente de ritual ou não, meu filho, teve morte, o delegado tem ali, ó, a lei a favor dele, vai ser cana. E não é cana da cachaça do ritual, não. É outra cana que embriaga um pouquinho mais.